Oi pessoal, sou eu, o Deus Elefante. Notem que em minhas mãos carrego oferendas a outros deuses e espero oferendas dos meus seguidores. Mas Jesus, Jesus não pedia nada em troca do perdão dos pecados. Jesus não veio ao mundo pagar Deus com sangue para que as pessoas possam ser salvas. Jesus veio, foi revelar que Deus é bom e é capaz de perdoar imerecidamente aqueles que não amam o próximo como a si mesmos e não colocam Deus sobre todas as coisas. Não é um sacrifício a cena da cruz. É uma demonstração de amor. Tchau.